Olá rapazes, é sempre mais uma gameplay de Assassin's Creed, não sei. Eu pensei bem. Eu decidi ir para a ilha de Naxxys. Eu mudei a coloração do navio. . 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 Vamos mudar aqui a tripulação para os mediais. Vou ficar sem utilizar o arco um pouco. Vou ficar todo seu, comandante. Mais velocidade! Os levadores não conseguem bater o ritmo. O mais rápido que podemos! Mais rápido! Mais rápido! Vamos! Segurem firme! Mais velocidade! Mais rápido! Estamos a toda velocidade! Se eu não estou enganado, a ilha de Naxos tem a ver com Dionísio. Lá! Parece alguma coisa valiosa! Frente! O Drasteia foi construído para sobreviver às piores tempestades e às barralhas mais tuéis. Mas foi feito para navegar em água. Música Chegamos em Naxos. VINHEDOS DE DIONISO Ó, tem um Fast Travel lá em cima, vamos lá Tchau. O primeiro Fast Travel de Naxos. Templo de Dioniso. Bora ver aqui o que dá pra gente fazer aqui em Naxos. Bora pra aquele local ali. Parece uma fonte de água. Tchau. 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 Tem dois com o que é esse prago. É por aqui. CEMITÉRIO DE HEROIS GIGANTES A CIDADE NO BRASIL Coloca uma canceira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coatedes Reciós Coatedes Whoa Coatedes 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 Tchau, tchau. Não se move. 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 Não se move.